O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura E Jesus nos leva para o céu Para a minha procura Para a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura O Senhor da ceifa está chamando-lhe quem quer ir com a minha procura